Enfim, tô achando que a reforma vai sair. Bom, tudo isso daí no seu corpo é suor. Olha quem veio ajudar a gente a começar a procurar as coisas para a nossa reforma. Vamos começar a dar um pratinho no apê. Ó, essa cuba. Qual? Essa cuba não, essa é isso, essa é isso, né? Ó, estamos olhando os pisos, porque ele vai começar a trocar... Ó, amor, assim ficou bonito, ó. Porque daí parei de coisa e contrato com o piso. Mas o apartamento não dá? Não faço, dá um jeito. Ah, meu piso embutido você acha que não dá, agora isso daí vai dar. Se o piso embutido... Eu quero piso embutido. Amor, não dá, eu até vi, não tem nenhum senso. Vai ter sim, ó. A gente tá olhando tudo, porque... Nossa, ele tá mega suado, hein? E tava andando, passeando com o Bob. Então, foi dado a largada, né? Temos uma lojinha aqui que ele gosta. E estamos olhando aqui os pisos. Eu não quero nem branco, ó. Essa flor aqui eu gosto, né? Que é lógico mesmo, né? Eu vou comprar. Ué, mas você vai conseguir pôr um piso de 90 sozinho? É. Olha também esse piso. Olha. Olha. E vamos mostrar tudo aqui no canal, viu, gente? Toda a reforma. Vamos mostrar, porque o meu pedreiro oficial é ele mesmo. Chama Constrói Você Mesmo, né, amor? Sim. Ah, o preço do pedreiro é sempre minhas torneiras, minhas coisas. Tem uma lojinha aqui que não tem muitas opções, mas ele gosta muito daqui. E a gente veio dar uma olhadinha. Olha eu lá no espelho, tá de uniforme. Por isso que eu não estou aparecendo. Pensa só nesse meio aqui, amor, ó. Pensa no meio aqui, ó. É. Pensa nas beiradas. Pensa só no meio. Você pensa no tamanho dele ficar... É assim que vai ficar lá no chão, ó. Tá vendo isso aqui? Mas você gostou da combinação desse piso com esse daí? Mas você quer pôr porcelanato mesmo na parede? Cara, aquele... Eu vi um branquinho, cara, lá em Florianópolis. A gente foi passar férias agora. Sim. Desse aqui no chão e na parede... Uma espécie desse aqui, ele fica angular, branco. Ah, esse fica bonito. Esse foi o meu nome. Quanto que o papai faz orçamento aqui, ó ele. Esse aí volta. Olha como é que tá em Florianópolis lá o apartamento. Esse aqui tem que ser chão, certo? Aí, na parede, tem que ser um tom branco assim. Por quê? Porque a hora que você entra no banheiro, a parede tem que tá clean pra você. O olho tem que tá tranquilo. Quando você pega aqui, ó, entra no chão... Mas aí você vai querer três cores? Quer ver? Tem mais bonita aqui. Mas não podia ser um branquinho meio trabalhado? Bom, não fica não. Você viu como é que tá em Florianópolis? Sim. Você viu como é que ficou bonito lá? Você viu o de Florianópolis? O mesmo que ele colocou na parede do banheiro, é o mesmo na parede da... Lá no box de fundo. Se quiser colocar um trabalho desse, aí concorda. Fica legal. Aqui, ó. Desse assim, fica legal. Mas você já sabe as medidas certinho? Tá aqui. Tirei medidas. Entendeu? Como o banheiro que vocês devem ser um pouco pequeno, vai ficar meio estranho aqui lá. Vai ter que fazer muito recorte. Esse daí já vai fazer recorte pra caramba. Acho que esse daí vai um... Só que vou ter que comprar duas ventosas nele. Ah, pra que você tá lá? É, nossa, mas mata lá. Ah, duas ventosas. Eu coloco uma aqui. Esse eu já gostei. Esse daí já... Gostoso. O outro fica vinte e oito ou fica vinte e cinco, dois. Aí melhor eu pôr vinte e oito. E o outro... Gostou. Tinha falado, né? 44 metros, né? Quando falaram que era planta, né? Aí tirei três, ficou 41. Aí coloquei 46. 20 é casado, pra ficar tranquilo. Você que vai responder se eu morrer. Deus me deu. Só vou pra ela. Aí, vai aí. Tá vendo? Vai Ó, Bob, você vai derrubar aí De acordo com as leis brasileiras, a gente é um só Meu Deus, amor Vocês tem uma mulher na casa de vocês? Vocês tem? Então vocês sabem o que eu tô falando Que eu tô trabalhando lá com o problema do pobre Sabe qual é o poder do pobre? Sabe qual é o problema do pobre? Poder de culpa Porque a besta, ele já se mete É, ué Amor, é sério Fodeu por ele, eu comprei e fodeu, cara Aí já era, é sério Rapaz Que boca, hein Oi Que boca, hein Olha fora pro seu filho Ponto a pausa, hein Olha aí, cara, ó Alô, gente, você já conheceu, viu Ô filho A loja de vocês é tudo tudo, viu Filho Filho Seu pai fala mais que o homem da cobra Filho Seu pai fala Olha, até ele tá querendo ir embora Vem Deixa eu ver a cadeirinha nova dele Nossa, que enorme, cabe até eu Vai Amor, você não passou o aspirador aí, não? Passei, mas eu só com pelo lastrado Olha, o papai comprou cadeirinha nova pra você Ô filho Que monte de pelo é esse, Bob Cajola? Que monte de pelo é esse, Bob Cajola? Conta, mamãe Então, vamos dar a largada Na reforma dessa casa, amor Vamos dar a largada, amor Você tá animado? Pô, filho Na verdade, você tem sete pés, né Mas vai começar a quebradeira Trocar piso Fazer um monte de coisa Você mesmo? Eu mesmo E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Faz tempo que a gente não se encontra aqui, hein? Então, pessoal A gente viajou É... No mês de novembro, né A gente foi pra Florianópolis Foi uma viagem muito gostosa Apesar de muito cansativa De lá pra cá Eu não tenho gravado mais vídeo, né Porque Tava correndo atrás de umas outras coisas Fez com que a gente Fez com que eu, na verdade, né Porque minha esposa Ela é dedicada ao extremo, né Ela consegue conciliar serviço Vídeo E eu vou ser bem sincero Eu não consigo Porque já tenho serviço de casa Tenho serviço secular E tava atrás de outras coisas Pra fazer tudo ao mesmo tempo Fica difícil pra mim Então, o que eu vim trazer de novidade pra vocês? Primeiramente, pessoal Eu quero agradecer a todos Por vocês Prestigiar o canal meu Da minha esposa, né Roberta e Geraldo Gazola A gente tem o intuito, pessoal De trazer vídeo pra vocês Pra que vocês possam O seu dia a dia melhorar E nós E nós fazemos as coisas de graça pra vocês Tem pessoas que Muitas vezes criticam O trabalho no meio da minha esposa Dizendo que Ah, vocês falam muito Da vida pessoal de vocês E vocês não falam E se não é objetivo Naquilo que vocês Propõem pra passar no canal Mas, gente Vocês não são obrigados A ficar aqui, viu Já o fundei Já pra vocês Esse aqui é um canal Família, tá? É um intuito de Passar um dia a dia Um pouco pra vocês O como é a gente Nosso dia a dia, certo? E pra poder ajudar vocês Tem os mais apressadinhos Né? Que já quer Ir direto ao ponto Eu também sou assim Eu quando eu entro no meu canal Já quero que Né? Então, gente Tem uma opção aí na tela mesmo Acelera o vídeo Fiquem à vontade Vocês não são também Obrigados a ficar aqui Mas ao mesmo tempo Eu e minhas pessoas agradecemos Porque, volto a dizer A gente faz um trabalho De graça pra vocês Né? Então a gente só quer Ajudar vocês Vocês são obrigados A ficar aqui Fiquem se vocês quiserem Gente, desculpa Esse desabafo a vocês Né? A gente vê Estou apenas falando isso Porque a gente vê Muitas críticas Demais Né? Só que volto a dizer É um trabalho Que a gente faz de graça Né? A gente não tá Por incrível que pareça A gente não tá sendo Emunerado ainda no YouTube Você tá entendendo? Então assim Fiquem a critério de vocês Né, gente A gente tenta ao máximo Ajudar vocês Porque a gente é No dia a dia A gente é o que é Assim como vocês são É ou não é? Pô, gente Então é assim, ó Eu moro num conjunto De apartamentos da NRV Infelizmente Vou ter que citar nome Não é lá grande coisa, gente Porque o que acontece? Tá vendo isso aqui, ó Que é gesso Parede Tá totalmente bem feita, certo? Depois eu vou mostrar pra vocês Entenderem o que eu tô falando Do chão Como é que fica O chão, gente Os caras deixam resquice No chão Embaixo com o piso Você tá entendendo? Aí o que acontece? Eles pegam a argamassa Passam de qualquer forma E sentam o piso Em cima disso aqui, ó Isso aqui com o tempo Faz com que o piso estufe Eu tirei 3, 4 ali da frente Ali pra vocês entenderem E praticamente Tá estufando tudo, gente O apartamento meu Eu vou ter que fazer Uma bela de uma reforma Você entendeu? Pelo nome que é Que é essa construtora No início que eu falei pra vocês Né? Que é a NRV Ha! Ha! Só tem nome, viu, gente? Só tem nome Mas vai por mim Que, ó Só que o piso em casa aqui Iremos gastar uma nota Uma nota Tá? Tá aí, NRV Se você pudesse Dar um desconto pra gente Aí qualquer coisa Do quesito Porque a gente não pagou Barato no apartamento, né? Ha! Ha! Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Alguns apetrechos Que não podem faltar Numa instalação de piso Tá bom, gente? E dá uma olhada Que o apartamento nosso Tá inteiro imobiliado Isso vai dar maior trabalho Pra colocar o piso Né? A gente comprou um porcelanapo Muito bonito A gente comprou um Oitenta Por oitenta É um porcelanapo Top, polido A gente vai colocar No apartamento inteiro Na cozinha E na E no banheiro Branco Com a mesma peça, né? Então tem alguns Produtinhos que eu comprei Se ficar faltando Um produto aqui Que é muita coisa Que eu comprei Eu venho mostrando pra vocês Tá? Ao longo Da Da caminhada Da instalação Porque eu vou entrar De férias agora Esse mês Eu comprei algumas coisas Pra facilitar a instalação Do piso Que eu creio que Praticamente todo instalador De piso tem Eu sou amador, gente Meu pai é um bom profissional Só que a gente Como é curioso E filho de peixe Peixinho é A gente vai se arriscar Um pouquinho pra colocar Gente, não é assim O que que seria Isso aqui Dá uma olhada Será que dá Pra ter clara e neve? Ha! Ha! Não, gente Isso aqui não é pra ter clara e neve Não, viu? Serve, viu? Mas não é não Ó, tá vendo isso aqui, ó? Aí, gente, ó Isso daqui Acoplado na furadeira Certo? Eu consigo bater A argamassa Argamassa, viu, gente? Muito legal Muito top Barato no mercado livre Não é caro Acho que eu paguei Eu acho que eu paguei Em média com o frete Acho uns 45 reais Então Creio que vai me ajudar muito Até quem mexe com isso já Eu conversei com o pessoal E me falaram que É sensacional Mas Me deixaram a ressalva Perguntaram pra mim assim Se eu tenho Martelete Porque o martelete Ele tem uma força maior Porque na furadeira Ele até bate Mas força muito E eu comprei também O martelete Vou estar mostrando pra vocês, viu, gente? Então esse vídeo talvez pode ter Parte A, B e C Tá bom? Porque vou mostrar pra vocês Item por item Tá bom? Então, gente Isso aqui é um Batedor de argamassa Dá pra bater massa também Se quiser Um pouquinho Se quiser Vai facilitar muito E vai ajudar muita gente No nosso dia a dia A gente pega a argamassa Dentro do balde Põe aqui na No martelete Ou na furadeira E Leva até o fundo E bate Facilita muito O rendimento Nosso trabalho Achei muito interessante Outra coisa, gente Que eu achei Muito interessante também Até dei de presente Pro meu pai Porém Que eu tive que comprar Pra mim É esse gabarito aqui, gente Ó Olha esse gabarito Esse gabarito Como funciona Então como ele tem Várias articulações Não tá aqui Desmontando muito Isso que dá Um trabalho lascado, gente Então Como ele funciona Com várias articulações Vocês montam Né Junto com o piso De vocês Certo Aí, ó E tem várias perfurações Aqui, ó Certo Pode estar travando E É que eu não sei Onde eu coloquei Mas aqui, ó Tem que ter um travamentinho Aqui na ponta Você põe um travamentinho Aqui na ponta Aqui E a copa no piso E você se estende Até o piso, né Vamos supor que você Travou assim, ó Até o piso seu Você travou Travou aqui e tal Vai lá no piso de vocês No cantinho Trava E circula isso aqui No piso de vocês, ó Parece besteira, gente Mas sem isso aqui Dá uma diferença Lascada Né No serviço Que vocês estão fazendo Porque uma coisa É vocês pegarem o piso De antemão E já estalar ele de uma vez Outra coisa é ter um furo Do meio e do nada Então esse gabarito Ele serve pra isso, gente Ó Tem medidas nele Ele é articulável Muito bom Creio que muitos Instaladores de piso Hoje aí Com pedreiro também Tem Porque facilita Muito a obra E creio que vai ajudar Bastante A gente poder fazer Esse processo de instalação Do porcelanato Aqui no apartamento, né, gente Então A gente Fica assim Muito Muito agradecido Por ter essas ferramentas Principalmente Pra principiantes, né, gente Beleza, gente Isso aqui também É uma coisa Que não pode faltar Pra instalação De piso De porcelanato Outra coisa Bacana também Que eu achei, gente Isso aqui, ó Parece besteira Isso aqui é Serra copo Diamantada Serra copo Diamantada Vou te mostrar Esse gabarito Cole Trava ele Leva até o seu porcelanato É seu piso Faz o círculo Certo? No piso Fez o círculo Tá, Eduardo Eu vou cortar como isso? Com a maquita? Tá Eu já vi muitos pedreiros Fazer Meu pai também faz Só que se dá Um trabalho lascado E o cara tem que ser Muito bom Pra segurar a maquita Porque senão ele não consegue Desempenhar bem Ele vai riscar A peça, né? E perder O porcelanato Que não é barato Então Sob qualquer circunferência Que vocês fizerem Existe isso aqui, ó Serra copo Diamantada Vidro cerâmica Aqui, gente, ó É basicamente isso Vocês contornam A circunferência Com esse produto aqui E vem com isso aqui Tá vendo aqui, ó Ó Põe na furadeira Certo Põe na furadeira aqui E Automaticamente Ele vai se ir rompendo Ele vai circulando Corta certinho Em maneira círculo Então isso aqui também É uma das ferramentas Que na minha opinião Tem vários medidas, viu, gente? Tem assim Tem assim, ó Tem também mais menor ainda, ó Ó os menorzinhos Que é bacana Que isso aqui talvez É um barcozinho Tem que colocar Algum espelho Tem os maiores Os mais grandões Ó Talvez é algum registro Alguma coisa do tipo Né? Tem o maiorzão também, ó Muito bacana Né? Então, gente Eu creio que isso aqui Pra quem Vai fazer qualquer instalação É de grande ajuda Né? Volto a dizer pra vocês Talvez Um pedreiro no seu dia a dia Que faz sempre a instalação disso Ele tenha Ele tenha Talvez Como também não tenha Mas eu creio Que se tivesse Ia ajudar Bastante Porque o serviço Fica bem produtivo Não fica quebrando a cabeça Né? E é uma grande ferramenta De auxílio Né? Pra quem Que for fazer Esse serviço Outra coisa também, gente Que eu achei Muito bacana É esse aqui, ó É o gabarito Essa aqui é uma copiadora De contorno Gente Olha o que os caras inventam Copiadora de contorno Eu vou testar aqui No canto da parede Pra vocês aqui E vou estar te mostrando Como é que funciona Vocês estavam aqui Olha lá Já cai, certo? Aí o que vocês fazem? Vocês levam até o canto Onde vocês querem, certo? Leva tudo, ó Leva Ó Suponha que isso aqui Fosse um canto de piso Olha lá Aí, pessoal O que vocês fazem? Vocês travam Aí Aí vocês levam Esse recorte aqui Pro piso de vocês Que é muito legal Ó Minha reta Sobre qualquer coisa, gente Até, por exemplo Batente de porta Que tem muito recortinho É da mesma maneira, tá vendo? Ele faz o desenho Do contorno certinho O nome disso aqui é Copiadora de contorno, gente Copiadora de contorno E eu tava vendo No mercado litro Que eu comprei Essa peça aqui Interessante Que aqui, ó Até Não sei mostrar direito Mas aqui, ó Aqui você tem um parafuso Que você destrava E conecta outro aqui, ó Ele fica maior Dá pra você comprar dois Desse e emendar Talvez um contorno É muito grande, né? E faz com que Auxilie vocês E ajude em sua geria Eu Gente, eu acho maravilhoso Esse tipo de coisa É de grande ajuda Eu acho que Se a gente puder Comprar Pra facilitar O nosso serviço Eu acho que tem que Comprar mesmo Eu acho que todo pedreiro Né? Por si só Tem que ter Esse tipo de ferramenta Que auxilie muito Ele não fica perdido Né? Aqui que é uma régua Que segura, né? Isso aqui é o preenchedor Ó Ele Ele desce e sobe, gente Ó É muito bacana Muito legal O pedreiro tem Essa copiadora De contorno No seu kit de obra Pra instalação De pisos e porcelanato Né, gente? Ha, ha Muito bacana mesmo Os caras não tem O que inventar mais Eles já não gostam Essas coisas, né? Vamos que vamos Agora outra coisa, gente Que eu tenho também aqui Tá bom pra vocês, ó Pra vocês, ó O gabarito Ó, que eu falei pra vocês Ó, tá vendo isso aqui, gente? Vocês instalam aqui no cantinho Aqui, ó Que tem esse prafuzinho aqui, ó E isso aqui O piso entra aqui no meio, gente Ó Ó No cantinho aqui Ó que bacana Esse cara faz tudo certinho Tudo bonitinho Não tem como dar problema E Tenho certeza aí Que é de grande auxílio No dia a dia Ô, gente Então vamos lá Mostrei o gabarito pra vocês Né? Copiadora de contorno Que é essa última Muito bacana Serrinha Serrinha copo diamantada Que é show de bola também Mostrei pra vocês O gabarito Certo? E o Eu costumo brincar, gente Eu falo que isso aqui é Mexedor de argamassa Ha! Ha! Vocês podem apelidar E dar o nome Que vocês bem entender, entendeu? Mas é muito bacana Eu gostei muito isso aqui, viu, gente? Não sei se Eu vou apanhar pra mexer Creio que não Mas eu gostei demais Isso aqui Parece um grande batedor De clara gigante Ha! Ha! A batedeira da sua mãe Na cozinha Aqui, ó Realidade aumentada Pra pedreira Alvinaria Top, hein? Os caras Não tem que ver Outra coisa Muito boa Demais Que eu acho que Todo pedreiro tem Isso aqui Não tem nem o que dizer, gente Isso aqui Todo pedreiro Que estima-se Ele tem Ha! Impossível não ter Gente, isso aqui Aqui A belezinha aqui, ó Aí, gente Isso aqui é Maquita No mercado brasileiro Existem duas grandes marcas Existem outras também, né? Mas as mais conhecidas A Bosch E a Maquita Isso Pra fazer a instalação De um porcelanato Um piso Tem que ter, gente Não tem jeito Vocês podem Fazer uma coisa aqui Outra coisa ali Vocês vão se deparar Querendo um produto desse Porque esse aqui É revolucionário Desde a sua invenção E o que faz isso aqui, gente? O mais bacana, gente Veio com os apetrechos Nessa Maquita Que é sensacional Que é fenomenal Os caras Dentro dessa caixa Deram até a Luvinha, gente Olha o capricho da Maquita Olha o capricho, gente Ó Pra vocês usarem Pra vocês É... Ter mais aderência Junto a ferramenta É mais segurança, né, gente? Que a aderência Nas mãos É segurança Pra você fazer Seu corte Seu serviço, né, gente? Olha que bacana, ó Você pega com segurança O aparelho, né? Vou estar mostrando Pra vocês aqui Aqui, ó Essa é a belezinha, gente Ó Ó Isso aqui, ó Ó o capricho Da Maquita, gente Essa criancinha aqui Eu comprei no Mercado Livre Acho que eu paguei Em torno de uns 350, 400 reais Gente Por que eu comprei tudo isso? Porque A minha esposa sabe O tanto que eu gosto Dessas coisas, né? Eu acho que todo homem Que se preze Na sua casa Ele tem que ter Tua ferramenta Isso aí É a minha opinião Que pagar pros outros Fazerem Uma coisa que você mesmo Pode fazer Vocês imaginam O valor que isso paga O que você acha Seja Seja Você Seja Seja